Meu nome é Zete, sou do blog literário Cumprindo Leitor e hoje vou falar de um livro muito perturbador. Imagine você comemorando a virada do ano em um cruzeiro, um alto mar, lá para o lado do Caribe e tudo muito perfeito, tudo muito luxuoso, o atendimento é perfeito, é VIP e você se sente muito bem e no quarto dia a sua viagem vira um caos, um verdadeiro pandemônio. As máquinas param, ar-condicionado não funciona, a comida vai ficando escassa, um vírus está assolando o navio, abatendo os passageiros, que era para ser festivo, motivo de alegria, de harmonia, vai por terra, tudo se acaba, no livro O Quarto Dia de Sara Lopes, publicado pela nossa querida editora Arqueiro, que nos cedeu para leitura e resenha. Na verdade, isso aqui não é uma continuação de Os Três, mas os personagens falam de algumas situações de vida no livro Os Três. É um livro dependente? É um livro independente, você pode ler tranquilamente, mas para quem leu Os Três vai identificar e vai vibrar, vai gostar muito mais. Como o livro Os Três é um livro dentro de outro livro, ou seja, é um livro de uma repórter e o formato dele é narrado através de depoimentos, de reportagens e fica tudo mais real. Sinceramente, quando eu lia, eu cheguei a ponto de acreditar que do outro lado do mundo estaria acontecendo tudo aquilo que estava sendo narrado no livro Os Três. Então, O Quarto Dia, eu achei que a autora fosse novamente mergulhar nesse estilo de narrativa, que seriam documentários, que seria entrevista, mas não. Ela escreveu em terceira pessoa, sendo que a cada capítulo você vê a narrativa, vê os acontecimentos através de sete personagens que estão apelidados ou, como você preferir, estão usando adjetivos para esses personagens. No primeiro capítulo, conhecemos a assistente de bruxa. No segundo capítulo, conhecemos o condenado. No terceiro capítulo, a criada do diabo. No quarto capítulo, as irmãs suicidas. No quinto capítulo, o anjo da misericórdia. No sexto capítulo, o guardião dos segredos. No sétimo capítulo, o blog do Coringa. Eles são importantíssimos. A história vai ser narrada através do ponto de vista de cada um deles. E aleatoriamente, eles vão se repetindo até... No início, tudo é segredo. Eles não podiam alarmar os passageiros. Primeira coisa que vem na cabeça. Todo mundo vai entrar em pânico. Mas, no decorrer das horas, as coisas começam a agravar. Sem energia, não tem como conservar os alimentos. Na geladeira, no freezer, não tem como conservar. O que começa a acontecer, tudo se começa a estragar. E começam a ficar escarso os alimentos. Além disso, uma passageira não é spoiler. Já vou adiantando, porque isso está logo no início. Uma passageira morre. E a suspeita de que ela foi assassinada. Mais uma vez, os superiores resolvem abafar o caso. Então, juntando a falta de energia, a falta de alimentação. As passageiras ainda tem que conviver com o vírus que está assolando o navio. Cada vez mais, os passageiros vão pegando esse vírus e vão ficando, claro, encrausurados em suas cabines. Só que nem todas as pessoas querem ficar nas cabines. Por quê? Eles estão vendo gente morta. E estavam fazendo de tudo para não ficarem mais por lá. Mesmo porque as cabines estavam mergulhadas no esgoto. Porque o sistema de proporção que controla os sanitários pifou. Ou seja, esgoto para tudo quanto é lado. Um caos estava formado. Apesar de eu ter meio que me decepcionado. Porque, como eu falei, eu esperava que fosse uma narrativa parecida com os três. Mas, independente disso, aos poucos eu fui me acostumando e aceitando esse formato que eu já estou acostumada a ler. Principalmente porque a autora, ela me convenceu. Eu gostei muito de como foi construído toda a trama. E o fato de ela estar sempre trabalhando em cima dos sete personagens. E esses sete personagens estar interagindo com todo o navio. Ou seja, você não fica sem saber o que está acontecendo no navio. Porque cada personagem ali tem uma ligação com alguém importante no navio. Eu achei muito legal essa interação dos personagens com todos os tripulantes e passageiros. E o sobrenatural realmente acontece. Quando tem um capítulo que está se encerrando, você já começa a ficar arrepiado. Porque você já sabe que vai encerrar de um jeito cabuloso. O clima é totalmente sombrio. A assistente de bruxa, por exemplo. Eu acho que ela está muito mais ligada ao sobrenatural. Justamente porque ela é assistente de uma médium. E é essa médium que... Não vou falar detalhes. Mas essa médium deixa qualquer um de cabelo em pé. A criada do diabo, por exemplo. Que é a Alteia. Além da médium, que é assistente de bruxa. Ela também é uma das que tem mais contato com o sobrenatural. Com coisas estranhas. Só que diferente da médium, ela não tem medo. Pelo menos ela não demonstra ter medo. As irmãs suicidas. Bem, o próprio adjetivo já diz. As irmãs que estão ali para cometer um suicídio. E as coisas meio que desandam. Porque elas queriam fazer isso na virada do ano. A virada do ano aconteceu. Mas não para eles. Aconteceram coisas estranhas. E elas terminam... Não vou contar. Nada eu posso contar. Temos também o Anjo da Misericórdia. Que é o único médico do navio. Pegou um navio onde tudo aconteceu de errado. E além disso, ele tem um segredo. Que ele vai arrastando até o meado do livro. Esse segredo realmente compromete ele como médico. O guardião dos segredos. Ele é um guarda com segurança do navio. Que está obcecado para descobrir quem é que assassinou a passageira. Porque para ele foi assassinado. E para os outros foi uma pequena tragédia. Ele começa a pesquisar. A procurar saber. A ver câmeras. A ver filmagens. De blá, blá, blá. E ver muito além do esperado. Muita coisa. Ele vê. Blog do Coringa. Bom. É o Xavier. É o nome do rapaz. Que tem um blog com o nome de Coringa. Ele é obcecado pela médium. Que a médium trabalha com ela. Então ele passa praticamente a viagem inteira. Tentando desmascarar. Mostrar que a médium não é nada médium. Que é tudo maracutaia. Tudo teretetê. Ou seja. E ele é um dos que. Como não acredita em nada. Demora muito para presenciar algumas coisas. Mas também quando presencia. Filhinha. C.F. O condenado. Eu não vou entrar muito em detalhes com ele. Mas o cara é doidinho. Ele tem um probleminha. Ele tem um fetiche. E esse fetiche faz ele cometer deslizes. Fazer coisas erradas no momento errado. Num local errado. E ele vai pagar por isso. Ah vai. Qual é o objetivo dos supostos fantasmas? Não sabemos. Só vamos saber no final. E ainda assim é um final que para muitos vai ser confuso. Para mim foi tão bom quanto o final de Os Três. Quem não gostou do final dos três. Provavelmente vai repetir a dose. Não vai gostar desse final. Porque é o final que a autora deixa em aberto para você. Assim como eu decidi. A minha teoria foi fantástica. Eu gostei muito, muito, muito mesmo. E como a autora deixou em aberto. Eu fico rezando para que tenha uma continuação. Eu espero que lá no futuro. Explique de uma vez. No ponto de vista da autora. E não do nosso. O que é afinal tudo isso. Todos esses acontecimentos. O que é afinal isso. Eu fiquei arrepiada por cada virar de página. Fiquei arrepiada por cada encerrar de um capítulo. Fiquei arrepiada pela conclusão. Sinceramente eu não sei o que essa autora tem na cabeça. O que ela vai fazer muita gente ficar maluca. A impressão que a gente tem. Enquanto está lendo este livro. É que estamos sendo observados. É que tem pessoas ao nosso redor. É que está acontecendo essas coisas do outro lado do mundo. Ela consegue mexer sim com as nossas emoções. Com as nossas dúvidas. Com os nossos medos. Gostei muito do livro. Eu dou cinco estrelas. E ainda estou favoritando. Meu ponto de vista esse livro é tão bom quanto os três. Parabéns editora Arqueiro pelo belo trabalho. O estilo da capa é o mesmo do estilo dos três. Aqui a lateral é azul. Dos três era preto. É azul marinho. Para combinar com uma capa. Uma grande obra. Adorei. Parabéns. E leiam. Não leve em consideração as resenhas negativas. Tire você sua própria conclusão. Se você não gostar. Oxe. Que triste. Sério. Lamento de verdade. Mas se você gostar. Entra para o grupo. Seja bem vinda aos fãs de Sarah Lox. Coloque seus coletes salva-vidas. E boa viagem. Se vocês gostaram desse vídeo. Dá um like. Se não é inscrito no canal. Inscreva-se no canal aqui em baixo. E muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Tchau.